Sejam bem-vindos ao campeão sincero em destaque, apresentando Gwen, a cabeleleira desempregada. Eu vou cagar seu cabelo! Passiva, pica atrás. Os ataques básicos de Gwen deixam os inimigos com um corte de cabelo ridículo. Ela sente prazer em ver a desgraça alheia, então dá dano extra e se cura baseada no sofrimento do seu inimigo, que tira só as pontas. Gwen dá de duas a seis tesouradas no cabelo inimigo, até que eles fiquem carecas. Inimigos no centro da tesourada perdem uma quantidade maior de cabelo, causando dano psicológico. W, cabeleireira Leila. Gwen invoca seu salão de beleza sagrado, que a segue por um instante. Dentro da área, Gwen fica imune a tudo. Inimigos fora da área não conseguem atingi-la com habilidades, nem com críticas sobre seus cortes de cabelo. E, não aceita o fiado. Quando inimigos que cortaram o cabelo com Gwen tentam fugir sem pagar o corte, Gwen fica putaça e dá pulinhos de raiva, ganhando todos os atributos que a Wart já criou no jogo pra pegar os caloteiros. R, cacete de agulha. Ao achar um kit de costura deixado no chão por Isolde, Gwen tentou fazer freelancer de costureira, mas por ser míope e não ter netos, pra colocar linha na agulha pra ela, começou a praticar acupuntura. Então, ela taca as agulhas nos pontos vitais dos inimigos, deixando-os vulneráveis e relaxados. Dica de jogada. Avance em um caloteiro com o não aceito fiado. Utilize cabeleireira Leila para ignorar tudo que ele falar enquanto corre de você. Ujo tire suas pontas para tentar bagaçar mais ainda o cabelo do vacilão que tá fugindo. Pelo menos se ele fugir, o cabelo vai tá todo cagado. Como ele já está correndo de costas pra você, sua passiva pica atrás será mais fácil de destacar. Caso o inimigo esteja quase fugindo, utilize cacete de agulha para acertá-lo à distância. Campeões fortes contra Gwen. Todos os campeões carecas são fortes contra ela. Caso o time inimigo tenha muitos carequinhas, pegar Gwen não será uma boa opção. Campeões fracos contra Gwen. Campeões que tenham cabelos, galhos, folhas, plantas e jubileu. Ah, também campeões papéis, né gente? Porque tesoura, corta e papel. Hahaha, risos. Fala, meus amores! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês não tenham reconhecido a voz, fui eu que narrei. Queria pedir pra vocês deixar o like nesse vídeo se você gostou. Deu um pouquinho de trabalho pra fazer. Então deixa o like aí, compartilha com os migos, pra eles dão umas risadinhas. E comenta aí qual o próximo campeão que você quer que eu faça um campeão sincero em destaque. Então é isso aí galera, muito obrigada. Um beijo a todo mundo que assistiu e falou!